E o Jaraguá vem na rebarba com o Felipe pra bater pro gol! Olha que jogada de habilidade agora do Rangel ali, aquele drible curto com a perna esquerda. Falta batida e gol! Gol do Pato! É de Sinôe! Camisa 10, experiência pivô ali dentro. Não tem como errar, ele bate de perna esquerda, cruzado, usando a força e habilidade. Jogada rápida na reposição, olha o Sinôe como matou a marcação ali do Felipe. Gingona a jogada e bateu firme de perna esquerda. Chance de defesa pro goleiro João Neto, abre o placar do Pato, 1 para o Pato, 0 para o Jaraguá, Fabinho! Bela jogada da equipe do Pato agora, né? O Pato continua insistindo nas jogadas ali, que bom enfiado e o goleiro vai buscar de novo. Gol tá vazio, dá pra bater, a bola vai entrando! Salve em cima da linha, o Jaraguá! Vamos ver na repetição, olha o Sinôe que habilidade. Domina no peito, coloca na quadra, faz o giro ali dentro. Faz a finta, o gol tá vazio, ele bate, o goleiro faz com efeito, a bola vai entrando e tira. Centralizado ali o Bolt, vamos ver pra quem que ele vai rolar. Neto vem, ele preferiu outro toque! Gol do Jaraguá! Jogada ensaiada, enganou toda a marcação agora do Pato. Três jogadores ali pra aparecer. Foi golar justamente pra aquele que tava livre. O Joy chegou, bateu firme, chapado de perna esquerda. Por baixo do goleiro da equipe, Dudu, que não conseguiu fazer a defesa. Empata o jogo, Jaraguá! Sinôe, permanecer no Rodriguinho. Tem a batida de fora, agora! Gol do Jaraguá! É de Eca, camisa 14! A jogada de escanteio, jogada ensaiada. Que ninguém chegou pra fazer a marcação. O Eca fugiu, escanteio batido de primeira. A bola foi pro fundo na rede e foi esperto o jogador também do Jaraguá. Pra abrir a pele em cima da hora e matar o goleirão. 10 e 14 pro final do primeiro tempo. Vira que vira que vira. Vira o Jaraguá! Principalmente com a CBF, com o Carlos Barbosa. Olha a tentativa! Gol do Pato! Na tabela em 1-2, Gregory manda pro fundo na rede. O goleiro do Jaraguá, o João Neto, ainda tentou chegar. Espalmou, mas não teve como evitar o gol de empate. Gregory, bela tabelinha. Olha como ele veio pra chegar pra soltar a bomba de perna esquerda. Faltando 6 e 41 para o final do primeiro tempo. Empata de novo o Pato. Dois para o Pato. Dois para o Jaraguá. E que jogo é esse, Fabinho? Um jogo de muitas trocas táticas e quando vou voltar é um equilíbrio emocional. O jogo tá divertido, tá legal pra caramba. E claro, você acompanha o gol! Gregory de novo! Gol do Pato! Na jogada ensaiada demais o Gregory agora. O Gregory consegue dar um tapa de perna esquerda pra tirar do goleirão. Dudu que nada pode fazer. Não foi buscar. O João Neto ficou vendido na jogada. Olha onde o Gregory manda essa bola. Três jogadores ali na formação. O Cabreúva só rolou pro Gregory bater chapado no ângulo. É a virada, vira, 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 vira! O Pato! Quac, quac! Quac, quac! Olha a tentativa. Pintou mais uma! Tempo, a gente tá aqui olhando o lance a lance. Olha aí, ó. Como foi rápido o Rodriguinho agora? No que ele tocou... E aí Áelio kindê. E aí Obrigado.